O caldeirão vai ferver? Vai! Então vamos com nós! 5, 4, 3, 2, 1! O caldeirão vai ferver, vai ferver, vai ferver A poeira vai subir, vai subir, vai subir A sanfona vai gemer, quero ver o couro comer E a galera sacude, sacude, sacude O caldeirão vai ferver, vai ferver, vai ferver A poeira vai subir, vai subir, vai subir A sanfona vai gemer, quero ver o couro comer E a galera sacude, sacude, sacude Amanhã é outro dia, hoje eu quero é me soltar Gastar a sola da botina, grudar na cintura da menina E namorar, pular, gritar, beber, dançar Hoje eu me entrego de bandeja, tô apaixonado, tô beleza Pode me agarrar, pode me abraçar Pode me beijar, pode me amar Mas o meu coração não quer se amarrar Eu quero mais alegria, amanhecer nessa furia Voltar pra casa quando o sol daia O caldeirão vai ferver, vai ferver, vai ferver A poeira vai subir, vai subir, vai subir A sanfona vai gemer, quero ver o couro comer E a galera sacude, sacude, sacude Amanhã é outro dia, hoje eu quero é me soltar Gastar a sola da botina, grudar na cintura da menina E namorar, pular, gritar, beber, dançar Hoje eu me entrego de bandeja, tô apaixonado, tô beleza Pode me agarrar, pode me abraçar Pode me beijar, pode me... Mas o meu coração não quer se amarrar Eu quero mais alegria, amanhecer nessa furia Voltar pra casa quando o sol daia O caldeirão vai ferver, vai ferver, vai ferver A poeira vai subir, vai subir, vai subir A sanfona vai gemer, quero ver o couro comer E a galera sacude, sacude, sacude O caldeirão vai ferver, vai ferver, vai ferver A poeira vai subir, vai subir, vai subir A sanfona vai gemer, quero ver o couro comer E a galera sacude, sacude, sacude O caldeirão vai ferver O caldeirão vai ferver